Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus, meu Pai! Te louvamos pelo Espírito Santo que nos dá essa assistência, orientação, direção, ânimo para investirmos a nossa vida naquilo que é eterno. Esse é um tempo que não será perdido, esse realmente é um investimento eterno, um galardão eterno. Ser sábio realmente é viver com Deus, para Deus, aprofundando as suas raízes no solo do amor de Deus, nutrindo-se com graça. Quantas pessoas estão meditando em tantas coisas, investindo seu tempo naquilo que não é pão, oh Pai. Mas nós queremos mantermos, queremos manter, Pai, a nossa vida na Tua presença. Porque na Tua presença é como a árvore plantada lá de ribeiros. Ele frutifica na exceção própria, tudo que fizer prosperará. Aquele que escolher andar com o Senhor realmente, Pai, escolheu a melhor parte. Esta é realmente a única escolha, andar com o Senhor pela graça. Sabendo que o Teu amor eterno enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, depois deu o Seu Espírito Santo nos nossos corações, e também irmãos, para nos encorajar, cada um com o seu dom, nos aperfeiçoar. E estamos aqui diante de Ti em oração, oh Pai, sabendo que cada um com o seu dom contribui para o avanço do corpo de Cristo. Este é momento de frutificação, este é momento de transformação. Com certeza, algo sempre acontece quando oramos em unidade, na fé do Filho de Deus, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, com humildade, Pai. Nos colocamos diante do Seu trono, debaixo do sangue de Jesus, aos Seus pés, oh Pai. Te adoramos para sempre. O resto da nossa vida, queremos Te adorar por aquilo que o Senhor é na nossa vida. Também queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, agradecidos, felizes. E com essa gratidão, Pai, nós queremos servir pessoas, ajudar pessoas, a não apenas receber os benefícios do Calvário, mas se voltarem a Ti. E permanecerem firmes até o fim, porque para isso fomos surgidos. Sim, Deus, Te servir é uma alegria, é um privilégio. Entrar por Suas portas com cânticos, aleluia. Ó Pai querido, não é uma coisa como uma obrigação religiosa chata, monótona, não. O Senhor diz no Salmo 16, 11, que na Tua presença há plenitude de alegria. E a alegria do Senhor é nossa força. Quanto mais Te honramos, quanto mais Te buscamos, quanto mais servimos as pessoas por amor, pela graça, mais a alegria do Senhor aumenta em nossa vida. A satisfação de viver realmente se encontra em compreender a boa, perfeita, e agradar a vontade de Deus e praticá-la, meu Pai. Somos casa na rocha. Infelizmente, poucos são aqueles que encontram a porta estreita e nelas perseveram. Mas nós queremos, Pai, Te servir, porque é uma honra, é um grande privilégio, que essa pessoa, meu Pai, que está orando conosco, possa buscar o reino de Deus, a justiça, de todo o coração. E no tempo certo, ó, como uma árvore plantada ao lado de ribeiros, vai dar muito fruto. Na Tua presença, Pai, somos fortalecidos. A nossa fé está crescendo, sendo esclarecida, nutrida, e vai dar muitos bons frutos, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que andam conosco também. Como o Senhor disse para Timóteo, tem que cuidar de Ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, pratica, para que não só você seja salvo, mas aqueles que te observam. Pai, nós somos uma influência para este mundo, somos sal da terra, somos luz do mundo. O Senhor conta conosco, e toda a criação geme, esperando a manifestação da glória de Deus, através dos filhos dos homens. Então, que o Senhor possa agora, Pai, através dessa oração, que a Tua glória possa inundar este coração que está orando conosco, com paz, com alegria, com amor, sabendo, Pai, que a Tua Palavra é remédio até para o corpo, como diz Provérbios 4,22. Sabemos que a Tua Palavra devolve a fé, aumenta a nossa fé, nossa alegria. Que essa pessoa agora possa ser impactada com o Teu amor, com a Tua virtude. Que sabemos que a Tua virtude, ela está sempre presente, como quando Elias orou, o Senhor derramou a Sua glória, e o fogo queimou todo o holocausto, porque Ele tinha preparado o Seu altar, e porque Ele estava em unidade com todos aqueles que oravam naquele momento profético. E este é o momento profético, Pai. Sabemos que o Senhor está atento, enviando anjos, e algo está acontecendo em nome de Jesus.